E a partida de hoje entre Brasil e Camarões contou com uma torcida pra lá de especial. 24 crianças que fazem parte do projeto Mais Educação foram sorteadas pela FIFA e assistiram ao jogo de graça. Em todo o país, 49 mil escolas fazem parte do projeto, que garante atividades no contraturno das aulas. No rosto de cada um, felicidade. Ir para a escola nunca teve um motivo tão bom para esses meninos e meninas como dessa vez. Eles foram buscar os ingressos para assistir o jogo entre Brasil e Camarões, em Brasília. A aula de hoje foi sobre como torcer para a seleção. A FIFA distribuiu 48 mil ingressos para as escolas que, como essa, fazem parte do programa Mais Educação do governo federal. Aqui foram sorteados 24 alunos. Fiquei feliz, muita emoção. Foi muito bom, fiquei muito feliz, não emocionada. Uma oportunidade única para eles, porque são alunos de baixa renda que jamais teriam condição de comprar um ingresso para assistir o jogo do Brasil. Dois desses torcedores combinaram de se encontrar aqui na casa da diretora para irem juntos até o estádio Mané Garrincha assistir o jogo da seleção brasileira. O Abraão e o Gustavo. E eles contam que estão tão nervosos que não conseguiram nem dormir essa última noite. É verdade, Abraão? Como é que é? Que horas você foi dormir essa noite? 5 horas da manhã. É mesmo e não está com sono agora não? Não, é só grudar o olhinho que você consegue. E você, Gustavo, não está com sono não? Que horas você foi dormir? Eu não estou com sono e fui dormir 3 horas da manhã. É? E você acha que não vai bater um sono lá na hora do jogo não? Nunca. E a preparação para o jogo é completa. Camisa, chuteira, corneta, tudo pronto. Hora de ir para o jogo. Vamos embora? Acompanhamos os dois alunos até o estádio Mané Garrincha. O que você está sentindo agora? Sei lá, alegria. Está muito alegre? Uhum. Já o Gustavo. É a primeira vez que eu estou indo no estádio, assisti um jogo do Brasil na Copa do Mundo. O estádio foi bem feito, ele ficou bem bonito mesmo. Um grande presente, essa vinda ao estádio, a primeira vez em jogo do Brasil. Ao todo, são 900 escolas contempladas com ingressos para a Copa do Mundo. E a FIFA distribuiu ainda 2 mil ingressos para comunidades indígenas. E Renata, o próximo jogo da seleção brasileira já tem data marcada. Vai ser no próximo sábado, dia 28, contra o Chile, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, a uma da tarde. Voltamos com você no estúdio. Obrigada, Ana Gabriela, pelas informações. Ao vivo, direto do Estádio Nacional Mané Garrincha. Obrigada.